O que vocês querem ver? Sank! É que isso é roda cultural, porra, a batalha do tanque. O que vocês querem ver? Sank! Aí, moleque, então eu tô nessa sessão. Você já vai vendo que eu puxo o meu freestyle na minha condição. Aí cê sabe que eu faço a levada. Colando aqui no tanque, na minha frente tá a Barbie tatuada. Então cê sabe, mano, que aqui cê não aguenta. Quando tá um milhante no freestyle, meia nós se aposenta. Porque, meu mano, você vem e não manda rima boa. Tu veio de São Paulo, vem pra quê? Cê vem à toa. Cê sabe, mano, você tá suave. Você veio à toa, veio pra perder aqui a primeira fase. Então não adianta, esse que é meu free. Pra que essa necessidade toda aqui de vir? Porque, sabe, mano, essa é minha levada. Vou te ver como é que eu chego e vou mantendo a minha improvisada. Cê sabe mesmo a que eu vou te dizer. Você é de São Paulo, no freestyle, mas que só vai perder. Então cê sabe, meu mano, trocadilho. Como é que eu te mato com meu dedo no gatilho. Porque cê sabe, mano, que eu sou sujeito homem. Você com gatilho numa arma, minha arma aqui é o microfone. Direito de resposta. Gostou. Demorou. Foi. Jefe é o mais feito de São Moçálo. 40 segundos nesse caô. Demorou. Dez horas da noite ele vai tirar cola. Ninguém vai ver, senão ele já sai fora. Ele já falou que eu sou a Barbie tatuada. A sua concepção de mina tá errada. Olha só, aqui que eu digo. O bagulho é louco, eu vou zoando um amigo. Sabe por quê? A minha voz ecoa. Falou que eu venho de São Paulo à toa. Eu me fortalecei a cultura nessa área. Colinha de batalha que se foda, eu tenho várias. Tá ligado, bruta? Assim que eu te digo. O bagulho é louco, é argumento de bandido. Sabe por quê? Você é até um bom rapaz. A sua vida tá igualzinha a o seu mané. Pra trás. Tá ligado? Assim que eu digo a eu, seu mané. Hoje a derrota é o que você quiser. Ele é o almirante. Quer chegar na rima, o almirante que enxerga essa derrota lá de cima. Mais 40 segundos. Chegou nos MC. Caiô. DJ Alan. Bata ele. Bata ele. Bata ele. Tá igual a um... Eu acho que você foi atrás de mim. Bata ele. Bata ele. Bata ele. Satisfação e ideia. Aqui não tem ditadura. Mas uma batalha. Dá fortalece a cultura. Você quer zoar minha área? E é isso que eu falo. O rap é o memo em São Paulo e São Gonçalo. Vai vendo. Olha só moleque assim feliz. O rap é a arma pra poder a Unipaliz. Sabe por quê? É sem malícia. O meu inimigo não é você. Meu inimigo é a polícia. Vai vendo a edição. Ideia que é real. Fazendo a minha rima no Brasil pra no real. Sabe por quê? Ideia quente. Enquanto eu ataco esse idiota, o tema é roubar a gente. Tá ligado? Assim que eu falo, ideia para frente. Mostrando um argumento contundente. E agora você tá fudido. O meu argumento é contundente e você sai contundido. Olha só. Você tá fudido. Porque a gente rolou com o Pucalãe. Então você vira meu inimigo. Segundo ano de direito de resposta. MC Almirante. Calma. T.J. Alan, 45 segundos. Tá fudido. Aí, aí. Tá fudido, né? Aí. Almirante. Tá moral, com o meu respeito, bota o Epigeral. Vence. Fudido, 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 fudido. Aí, meu cara, então eu fujo na sessão. Pra você ver que eu tenho aqui a minha condição. Pra você ver, meu mano, eu mando bem. Você tem várias folhinhas de batalha, mas do tanto você não tem. Então pega na sessão. Agora você aprende. Por isso, no freestyle, meu amor, você compreende. Você falou da sombra. Meu mano, aqui sagaz. Falou que meu boné e minha vida tá virada pra trás. Entende como eu faço, sou sagaz. É porque você é uma sombra. Eu viro o som pro sol e as sombras ficam pra trás. Aí você vai vendo. Nada problema que você falou, meu mano, você tá perdendo. Então você já sabe. Por isso eu venho temer. Pra você ver, meu mano, o que eu faço aqui se eu teme. Por que você vê, meu mano, olha só. Fala mal do temer, abonda, Bolsonaro. Coisa que é muito pior. Pega na sessão, então você não entende. Como é que no meu rap hoje eu pego na sua mente. Você quer ideologia, meu mano? Então olha só, pra criança você não dá cabeça. Dá uma escola melhor. Última batalha da primeira fase. Almirante. Alô. Caô. Obrigado, caralho. Barulho, que nesse round preferiu a rima e o freestyle do meu mano. Caô. Almirante. Caralho, mané. Tem mil pessoas na minha frente, cara. E não tem... Tem duas pessoas gritando. E do meu lado ainda. Caralho. Papo reto. Barulho, que nesse round preferiu a rima e o freestyle do meu mano. Caô. Caô. Uou. Aí, vai te ferir todo o bagulho. MC Almirante. Uou. Pra confirmar, MC Almirante. Uou. MC Caô. Uou. Vamos pro alto. Aí, família. Vamos pro alto. Só que nem frio a rima e o freestyle do meu mano. Caô. Vamos pro alto, Caô. Segue o baile. Agora, vamos pro alto Almirante. Assim? Caô para a próxima fase. E aí, vai te ver.